E aí a cabeça, qual foi? Olha aí, parceiro. Olha aí, Bivete. Sentiu que derra parada, né? Isso mesmo. Já é. Tá tudo logo, tá ligado? Aí, Bivete. Dá pra ir no carro. Sentiu que derra o bagulho aí, ó. O Bivete tá aí, né? Tá ali, tá ali na quebrada ali. Eu ia falar a coisa que tá tudo que tu quis chegar. Não. Feche com a cima mesmo. Já é. Muito bem. Acabou o cerro. Vem a cabeça. Vem, Pavel. Pegamos aí, guys. Vambora, vaza, sai da minha casa. Você diz que tá comigo e só quer me dar chunchada. Volta lá pro seu meio. Diz que aqui é de ladrão. Pra eu ficar orgulhoso e não perder a noção. Helicóptero da PM sobrevoa a Sussu. Um rasante na baixada cortando o céu azul. Um pivete olha pra cima e diz. Eu sou policial. Os coleguinhas do seu lado. A gente soma é marginal. A elite embasbacada com as imagens de falcão. Se joga do edifício quando tem tudo na mão. O mundo é real. É o que dá pra perceber. Entendi a favela e ela vai te responder. O cara gastar o sapato em duas pé trabalhar. E o outro vai de bicicleta rezando pra não quebrar. E você todo registrado desfilando no natal. Carregando no seu corpo o poder multinacional. Na saída da igreja só vagabundo arrependido. Que com 13, 14 anos cultuavam o filho do Dido. E vi mulher mãe de família empregada no sofrimento. Vendendo amendoim pra garantir o sustento. E seu filho entra na loja com os cara tipo cone. Fissurado no bordado com a marca da sicone. Coloque o pé no chão. Jesus não morreu pra isso de boné da marizia. Diz que a vida tá difícil. Nicoboco tá nem aí. Sem sua casa falta sal. Olha o modelo novo e veste no seu funeral. Pegue a quené da vitrine e passa no cartão. Dividi em três vezes pra investir no batidão. 200 conto na prata pingente com a inicial. Que a ID não tem um risco só marcada digital. Fala que o boy passa mal quando vê o seu jeito. Na virada do ano novo ninguém botava defeito. E quem não tem fica piado. Carrega oitão e pede emprestado. Troca tiro com a civil e de cima é observado. Pelo helicóptero da PM que já passou comunicado. E já tem JPG com seu retrato falado. Me diz quem nessa história saiu. Quem nem peneira nem viu. De onde veio a bala na viseira mais um caiu. Seja com a roupa que for avisa lá na quebrada. Que o perito que rasgou. Fecha a camisa de força e o colete a prova de bala. Pra você sobreviver. Fecha a camisa de força e o colete a prova de bala. Pra você sobreviver. Fecha a camisa de força e o colete a prova de bala. Pra você sobreviver. Fecha a camisa de força e o colete a prova de bala. Pra você sobreviver. Moleque cresce vendo na TV o Scooby-Doo diz pro pai. Só vai pra escola se for de carona em um Subaru. Na escola o professor afirma é usar ninguém. Joga caneta na cabeça e prepara um Sadrão Roussaint. Na hora de desenhar não entrega em drogo preto. Roya pra sua pele pergunta se tem defeito. Playboy fica empilhado quando olha em sua volta. Não entende o motivo de tanta revolta. Procure não toma café. Não almoça. Não janta. Não se desenvolve. Ouve o rap. Não canta. Estudava no centro nas notas. O primeiro agora teve que parar. Não vai mais sem dinheiro. Desde pequeno levava tudo no peito. Aí quando cresce o que quer mais é ter respeito. E não importa a circunstância. Ele é maior que você. Carrega na visão. O escuro de One Varley. Vai de máquina preta. Catraca 16. Com o quadro reduzido agora é a nossa vez. Face. 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 Coloca o fone e ouve o rap. Sente o estalo. Vai trabalhar com a marmita na sacola da Mahalo. Na subida da Lapa ao ar livre. A vida é o hobby. Quando o rapaz checou. Assisti a 1 a 9. Respeite o baleiro de cabelo rastafari. Que trabalha no cacau. Não sente o gosto do safari. O que é que pensa o cara que vive do papelão? É acordado com o som de seu Adidas no chão. Pula fora assustado com três linha no destaque. Enquanto você degusta uma cerveja puro malte. Bate luva em janeiro pra chegar no carnaval. Cinco dias de folia manda vinte pro hospital. Na volta da lavagem aterroriza no estação. E antes de descer bota a janela no chão. Salmo 91 é leitura obrigatória. Pra quem fica em casa e não sabe o que é vitória. Na vida da mãe o mais velho já se foi. O mais novo só pra vela de número 22. A minha revolução não tem nome. Os agentes. Tem muito doido que incomoda e na guerrilha segue rente. Nesse bagulho aqui não tem fantasia de mestre sala. Só tem camisa de força e colete a prova de bala. Fecha a camisa de força e o colete a prova de bala. Pra você sobreviver. Fecha a camisa de força e o colete a prova de bala. Pra você sobreviver. Fecha a camisa de força e o colete a prova de bala. Pra você sobreviver. Fecha a camisa de força e o colete a prova de bala. Pra você sobreviver. Transcrição e Legendas Pedro Negri